e boa tarde seguidores aí do canal em viagem olha gente nós tivemos em 2018 o parque Vila velha e para que esse é um parque ecológico na no na cidade de ponta grossa no Paraná e que pareça que a maioria dos brasileiros não conhece esse parque tem gente ele fica apenas 90 quilômetros da capital Curitiba em zona de 9 a 17 e terça-feira ele fecha mas é algo impressionante gente as informações roxodos aí de arenita e de boas fotos vale a pena conhecer ponta grossa no Paraná e ao longo do vídeo tem algumas informações que eu coloco gente vamos curtir o canal vamos compartilhar o tempo vamos se inscrever no canal também né curtir aí esse vídeo vamos montar aí né o nosso número de speak a polis parque Vila velha e aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal